Vamos falar agora da corretagem. O que é a corretagem, pessoal? É a parte que a corretora ganha em cima da sua operação, para ser bem claro. Então, quando a corretora está pagando 90% em cima da operação, se você ganhar, eu coloco lá R$10,00, você vai ganhar R$9,00 e R$1,00 é da corretora. Quando você perde, o 100% é de perda, mas é dividido com o lucro do outro trader. E aí a corretora ganha em cima do lucro dele, da mesma maneira como se você tivesse aceitado a sua análise e tivesse ganho.